O que tem aqui no forno? A mãozinha e o pezinho do José, que tá com um meizinho. Na verdade, ó, ele tá com um mês e três semanas, só que marquei um mês mesmo. É isso daqui, ó. Tá comendo! Alguém que não queria comer tá comendo. José nasceu dia seis do mês dois e tá com um mês e três semanas. Aqui, eu fiz isso aqui do pezinho dele, coloquei o pezinho e a mãozinha. Depois eu mostro. Não deu pra filmar mostrando ele, fazendo, porque eu tava fazendo sozinha. Aí, é legal esse aqui, do Ricardo eu fiz, queria comprar um passarinho, mas não tinha, comprei do José. Amassa, né, primeiro, 38 a 40 graus. Morninho, tem que ser morninho, porque senão ele não derrete, assim, fica ruim pra amassar. E tem uma gordura, sabe, gente? Então, depois que amassou, colocou ali, você põe a mão da criança e você lava a mãozinha dele bastante, porque ele fica gordurado. Aí, você deixa por sete a oito minutos, em 180 graus. Forno, também é 180 graus por três minutos, tá ok? Aí, deixa por uma hora pra ele secar e já pode colocar na parede, ó. Legal isso aqui. Então, o José tem, o Ricardo tem de seis meses e o José tem de um mês. Precioso print. Coloca no micro-ondas pra endurar, sabe? Aí, a moldura é assim, ó. Tem um taikon aqui. A moldura, a moldura. Que bonitinho, né? Ai, que coisa mais linda. Ai, olha só. Acaba o rostinho dela, a moldura. Ai, não. É a coisa mais linda. Vai sair super quente dali. Tá quase, tá quase, é sério. Três, dois, um, zero. Olha! Tá morninha. Agora é só. Olha o pezinho, a mãozinha do José. Coisa mais linda. Ele tava chorando, aí ele apertou a mãozinha e ficou assim. Que bonitinho. Aqui é um mês. E aqui, meu amor, escreveu. Olha. Dá pra ver certinho. E o José é Caetano em Hong Kong. José é em Romandia e Caetano em Katagana. Bonitinho, né, gente? Então é isso. E o vídeo de hoje, bem pequenininho, só pra mostrar pra vocês esse purinto. Da mãozinha do José. Que coisa mais linda. Montado. Quer dizer, na moldura ele ficou assim. Que lindinho. Já tá durinho. Duro, ó. Mas aqui fica pra sempre. Coisa mais linda. Aí eu vou colocar ele bem na cabeceira do berço do José. Olha os dedinho. Ficou aí. O pezinho dá pra ver mais aqui a mãozinha. Vou colocar ali e mostrar pra vocês. Na cabeceira do berço do José. Esse é o resultado final. Espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye. Não sei por que a cor é diferente, ó. Ele veio assim. E tá bem velho. Tem 11 anos isso aqui. 6 meses, Ricardo. Bonitinho, né? Esse é do Ricardo. Falta o achar da Sarinha. Com 2 aninhos também pode fazer. Fica legal. Com 2 aninhos também pode fazer.